Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Em Herval Seco vamos conhecer uma família de produtores que está utilizando a metodologia do cisleite na atividade leiteira. O inverno é o período ideal para a realização da poda de frutíferas. Vamos ver dicas para a poda do pessegueiro. Em Coronel Bicaco, na região celeiro do estado, produtores conferem facilidades do sistema de confinamento de baixo custo. Da lavoura de cana-de-açúcar até o melado. Em Santo Antônio da Patrulha vamos conhecer o processo de produção de melado. Na receita da semana vamos ver uma receita sem glúten e sem lactose com o melado. O cisleite, Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas de Produção de Leite da Agricultura Familiar, é uma metodologia desenvolvida pela Emater para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, desde 2017, essa metodologia vem sendo trabalhada através de capacitações, criação de unidades de referência técnica e assistência técnica às famílias assistidas. Vamos até Irval Seco para conhecer a história da família Kunz e o trabalho desenvolvido pela Emater utilizando a metodologia do cisleite. O cisleite é uma metodologia desenvolvida pela Emater para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, somente este ano, o trabalho envolvendo o cisleite foi planejado com 350 famílias, que estão recebendo assistência técnica voltada à produção de leite. Para a família Kunz, moradora do interior de Irval Seco, a atividade leiteira representa a geração de renda na propriedade, mas principalmente a possibilidade de sucessão familiar. A assistência técnica da Emater, através da metodologia cisleite, tem contribuído para o avanço e os bons resultados na atividade. E a gente começou a ver na atividade que a gente podia dar uma atenção melhor e talvez conseguiria tirar uma boa arena da atividade do leite. A gente acabou diminuindo um pouquinho no último ano nosso plantel, a gente chegou a 21 animais e agora a gente veio para 17, mas a gente conseguiu praticamente manter a produção, porque a gente começou a trabalhar um pouco mais a melhoria das pastagens, uma fertilidade um pouquinho melhor e o melhoramento genético dos animais. Como a gente tem hoje basicamente 14, 15 hectares de área total para a gente ter na propriedade, então a gente fica limitado um pouco às vezes em área. Então o que a gente viu que a gente tinha que melhorar a qualidade dos animais, aumentar um pouco a produção, mas também cuidando dessa parte de custo. Então começou a fazer anotações de custo, de produção, com a ajuda da Emater e do cisleite. Então a gente começou a fazer esse acompanhamento aí de produção, quanto cada vaca deveria de consumir, quanto estava consumindo de pastagem, estilagem, ração. E então para a gente ter uma maximização da produção, então não somente aumentar a produção sem cuidar dos custos. O Maia Mater aqui sempre trabalhou, né, assessorando as famílias produtoras de leite aqui do município. E agora, no último ano, então a gente englobou junto a esse trabalho, né, denominando então um projeto CISLEITE, que é o projeto de assessoramento e acompanhamento técnico a essas famílias que trabalham na atividade leiteira. Especificamente aqui no município de Herval Seco, a gente iniciou esse trabalho com 30 famílias que já eram assessoradas junto ao projeto sócio-assistencial que a Emater desenvolve aqui no município. Então, dessas 50 famílias que fazem parte do projeto sócio-assistencial, 30 famílias possuem atividade leiteira como fonte de renda. E nós incluímos elas, convidamos e incluímos elas nesse projeto de assessoramento técnico mais voltado à parte leiteira. Então, desde a parte de produção de pastagem, a parte de controle de gastos, despesas que essas famílias têm na atividade leiteira, acompanhamento na questão de sanidade do rebanho, onde tem famílias então que já estão também usando a homeopatia como forma de controlar parasitas e também no controle das mastites. Especificamente aqui na propriedade então do Amilcar e da Ieda, a gente já vinha fazendo um trabalho na área do leite e agora a gente aprofundou mais esse trabalho, desde a parte de melhoramento de fertilidade de sovo, com coleta de amostragem de sovo, interpretação e recomendação de adubação. Iniciamos também o trabalho com a homeopatia, onde se teve excelentes resultados, desde o controle de carapatos e também na diminuição das células somáticas do leite. Temos um trabalho agora voltado ao planejamento forageiro da propriedade, então fizemos todos os cálculos da necessidade que os animais precisavam de alimento, de forageiras. Fizemos também o balanço da dieta do rebanho, estamos ainda em processo de melhorar essa parte de produção, porque o projeto Cisleite está envasado no tripé econômico, social e ambiental. Então a gente olha o lado econômico, a família precisa ter retorno financeiro, mas também as pessoas que lá vivem têm que estar bem, têm que estar felizes com a atividade. Então o lado social é muito olhado também e não podemos deixar de lado a questão ambiental, a questão do manejo dos dejetos, a questão das proteções de nascentes que existem na propriedade. Então esse trabalho da Imater tem esse olhar sistêmico. Para a família Kuhns, a atividade leiteira foi uma das razões para a permanência do filho na propriedade, fazendo a sucessão familiar. É, e daí na verdade a gente ainda está com a Zaca por causa dele, na verdade ele que quis tocar mais, né. Mas... E daí depois que entrou a assistência em matéria ali, a gente conseguiu melhorar bastante o negócio da qualidade do leite, com o uso homeopático que a gente começou a usar, melhorou bastante as mastite, diminuiu bastante. Na hora que ele estava estudando lá, daí quando ele ia se formar lá, porque nós precisávamos dar essa renda de leite para manter ele lá na faculdade também. E daí quando ele se formar, se ele não quisesse, nós tínhamos parado, né. Mas daí ele saiu, deu umas volteadas e o salário não era muito bom. E daí fizemos umas contas, daí ele disse que ia ficar em casa, que ele ganhava, de repente até um pouco mais, mas estava com nós, né. E daí no fim ele acabou ficando, senão nós já estávamos fora da atividade do leite. Então a atividade do leite foi o que segurou o filho, a gente fez a sucessão aqui para vocês. E foi a partir dali que começou a evoluir mais a questão da produção de leite, né. Sim, sim. E a gente está bem contente, tem, a gente tem que aumentar, tem que aumentar o rebanho, fazendo um melhoramento genético, né, e para aumentar um pouco mais a produção, porque hoje a gente percebe, acho que não somente na atividade da bacia leiteira, que a gente tem que ter volume também de produção, né. Tem que ter qualidade, tem que ter volume de produção, porque acaba que as propriedades começam a se centralizar, se especializar numa atividade e tem que se fazer bem feita aquela atividade e aumentar a produção. Então o ensino está buscando aos poucos, conforme a gente consegue acompanhar, a gente vai fazendo essas melhorias juntamente com o apoio da matéria e que ajuda bastante nós nesse conhecimento, principalmente técnico. O inverno é o período ideal para a realização da poda de frutíferas. Hoje nós vamos até Arroia do Tigre para aprender um pouco mais sobre a poda do pessegueiro. A poda de frutíferas é uma prática de grande importância, tanto para dar forma às árvores, facilitar o manejo do pomar, diminuir a incidência de pragas e doenças, quanto para qualificar a produção, com frutos de maior tamanho, melhor sabor e aparência e com isso obter um maior valor comercial. O inverno é o período ideal para a poda de algumas espécies, como o pessegueiro e a videira. A poda dos pessegueiros, a poda seca, chamada de inverno, ela é feita até o final do florescimento, até o início da brotação. Hoje, para ganhar tempo, os persecutores, eles fazem lá no outono, nos meses de março até maio, simplesmente o mês de abril, a poda grosseira retirando esses galhos maiores. E para agora, meses de julho, agosto, só fica uma passagem bem rápida, que é o desbaste de carregadores, que são esses galhos cheios de flores. A poda em si, de inverno, ela depende de dois fatores básicos. Primeiro, aonde se encontra o pessegueiral, a altitude, a altitude, quanto mais alto, mais tarde brota e floresce. E a outra é a variedade. Cada variedade tem o seu momento, desde as superprecoces até tardias. Então, esses dois fatores, o relevo, o local onde se encontra o pessegueiro e a variedade, elas decidem se a intervenção é mais cedo ou mais tarde, para fazer a conclusão dessa poda chamada seca ou de inverno. A poda das espécies frutíferas é importante tanto em pomares comerciais quanto em pomares domésticos. Em Arroio do Tigre, a poda do pessegueiro ainda ocorre em pomares voltados à alimentação das famílias e com a comercialização da produção excedente. Para realizarmos a poda do pessegueiro, é importante observarmos alguns detalhes. No momento da poda, a gente está fazendo uma indução para que a planta comece a brotar, a emitir as suas flores e os seus brotos e entrar um novo ciclo produtivo e vegetativo. O período ideal recomendado é para que seja feito quando a planta está mais ou menos com 20% das suas flores abertas, como esta aqui que podemos observar. Plantas com a floração completamente aberta ou já com o início da brotação, ainda podem ser podadas, porque é preferencial eu fazer a poda mais tardia do que deixar a planta sem fazer a poda. Neste cultivo de pêssego, a gente utiliza o formato de taça, ou seja, a gente quer que as plantas fiquem com o centro totalmente aberto e os ramos sempre dispostos nas laterais. É importante para que a planta tenha uma insolação por completo. Os ramos laterais, muitas vezes, são muito numerosos. Precisamos retirar alguns, preferencialmente a gente retira os ramos que vão reto para dentro do centro da planta ou para cima e os que estão direcionados para baixo, em direção ao solo. Sempre importante lembrar que conforme o vigor e a estrutura da minha planta é a quantidade de gemas que eu vou deixar durante a poda. Então, se é uma planta forte, robusta, de mais alguns anos, ela pode ficar com um número maior de gemas. Se é uma planta mais fraca, mais debilitada um pouco, eu vou fazer uma poda mais severa e vou deixar menos gemas produtivas. Quando fazer o processo de poda, eu tenho que proteger o local do corte, onde é feita essa incisão, a retirada de galhos, principalmente galhos maiores, eu devo fazer a aplicação de uma calda bordalesa ou um fungicida e também posso utilizar uma tinta acrílica que vai estar tampando esse corte que é feito. As varas produtoras, que são os galhos onde vai sair a floração nova, preferencialmente nunca devem ser encurtadas. Por quê? No momento que eu encurto a vara, eu faço com que ela floresça relativamente toda junta. Acontecendo uma geada no tarde, essa minha floração, que já vai estar com frutos, vai acabar se perdendo. Se eu deixar ela inteira, ela vai florescer em duas partes. Primeiro as gemas apicais da ponta e depois as gemas mais basais, possibilitando que em uma geada tardia eu não perca toda a minha produção. Essa planta aqui estaria no momento ideal de realizar a poda, com algumas flores abertas. É uma planta nova, de máximo dois ou três anos, que vai facilitar o processo de poda. Aquela planta mais do fundo é uma planta já mais velha, quatro, cinco anos, seis anos, que ela já está bem mais, vamos dizer assim, engalhada, vai dar mais serviço para realizar a poda e ela já está com o início da brotação. Então nós já tivemos a floração plena, já passou o período de floração e ela já está emitindo os brotos, onde vão ser formadas as folhas, que vão ser a base para acumular nutrientes, para produzir a frutificação depois. Então é interessante que a poda seja realizada um pouquinho antes daquele ponto lá, mas não devo deixar de fazer. Tenho que mesmo assim realizar a poda. A importância de manter o pomar com uma cobertura verde é para evitar a erosão do solo, evitar com que os nutrientes que estão no solo se lixiviem, que vão embora com a chuva, para possibilitar uma proteção para esse solo também. E outra, muitos inimigos naturais de pragas e doenças do persegueiro, eles vão estar alojados nessa cobertura verde. Ela ainda vai estar oferecendo uma palhada, uma grande quantidade de matéria orgânica, e mais lentamente, mas não menos essencial, também vai estar disponibilizando alguns nutrientes com a sua decomposição depois para a planta. A gente não tem conhecimento, assim, muito da parte de poda, eu resolvi fazer um comunicado com um amigo aí, que trabalha na Emater, vim dar uma instrução para a gente e fazer a poda correta, mais correta possível. Vou seguir aumentando assim, aos poucos, a quantidade que a gente tem ali, não é muito no momento, mas todo ano a gente aumenta um pouquinho, outras variedades, mas um pouco mais tardia, porque até na verdade, esses aqui são mais do cedo, e eu quero aumentar com outras variedades mais tardia, para ter mais diferentes épocas, né? A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 76,18 com aumento de 0,17%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 238,46 com aumento de 5,98%. Já o milho, saca de 60 quilos a R$ 81,31 com redução de 0,42%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 175,36 com queda de 2,20%. Já o sorgo granífero, saca de 60 quilos foi comercializado a R$ 66,00 com aumento esta semana de 1,54%. O trigo, saca de 60 quilos a R$ 106,00 com redução de 3,02%. Na próxima semana, vamos ver dicas sobre a poda da videira. E depois do intervalo, em Coronel Bicaco, na região celeiro do estado, produtores conferem facilidades do sistema de confinamento de baixo custo. A gente já volta. O confinamento de gado leiteiro é uma realidade cada vez mais comum no meio rural gaúcho. Em Coronel Bicaco, na região celeiro do estado, o assunto foi tema de um seminário que reuniu dezenas de pequenos produtores de leite interessados em ver na prática as facilidades do sistema de confinamento de baixo custo com galpões construídos com madeira. Inovador para muitos produtores de leite, o uso da madeira para baratear custos na construção de sistemas de confinamento de gado leiteiro foi uma das atrações do primeiro seminário regional sobre confinamento de gado leiteiro, manejo, custos e ganhos, promovidos pela EMATER e CICRED no município de Coronel Bicaco, na região celeiro do estado. Depois de participarem do seminário no Parque de Rodeios, os participantes se dirigiram até a propriedade da família Lazarete para verificar, na prática, os resultados do projeto instalado há um ano na propriedade da família Lazarete com a supervisão da EMATER. Aqui na propriedade do Céus Lazarete, a gente está montando um galpão totalmente artesanal, digamos assim, com madeira, cobertura de brasilite, com a parte de adubação líquida investida na piscina de esterco, que é um galpão de 30 por 40, abriga de 35 a 40 animais, dependendo do manejo, com um custo de aproximadamente 1 litro de leite a mais de produção para 20 animais, ou, se for lotar os 40 animais, que é o que o galpão comporta com 1 litro de leite por dia, a preço atual, ele paga a parcela do investimento, que é um investimento bastante reduzido. Hoje, um galpão desse, 30 por 40, a gente consegue produzir ele pronto, entregue, com um valor aproximado de 130 mil reais. Antony, o filho caçula de 18 anos, parece o mais animado com o sistema de confinamento. Hoje, nós estamos com 40 vacas aqui dentro, e ainda conseguimos poder aumentar um pouquinho as vacas. Nós temos hoje uma área de 0,25 hectare por animal, porque a pasta tinha que ter 0,5 hectare por animal. Então, quando foi fechada, as vacas tiradas dali, botadas para cá, elas aumentaram 3 litros na média. Nós estávamos com 19, elas foram para 22. Só de tiradas dali, botadas para 25. Além disso, então, antes nós estávamos com uma produção de 115 mil litros por ano, hoje nós temos uma produção de 310 mil litros, quase triplicou, aumentou os animais, mas a produção também aumentou. Para além dos ganhos econômicos e financeiros, o extensionista da Imater destaca o benefício social do confinamento de gado a famílias que passam por problemas semelhantes aos da família Lazarete. falta de mão de obra, diminuição de pasto no campo no período de entre safra, perda de qualidade da silagem de milho devido às estiagens e desgaste físico no trato dos animais, especialmente no inverno. A família está muito mais feliz trabalhando com esses animais porque a atividade meia deixou-se de ser, reduziu bastante a predominantidade, então, o ganho social, ao meu ver, nesse sistema que já aproveitou um ano em julho, é a parte do maior ganho dentro desse sistema, nessa família aqui do programa. A Imater esteve presente na Expo Lucena, realizada de 5 a 7 de agosto em Porto Lucena, no Noroeste Gaúcho. Uma forma de aproximar o público de informações que contribuem com a segurança e soberania alimentar e a rentabilidade no campo. Uma amostra da diversidade da agricultura familiar foi a forma encontrada para dar ênfase à dimensão e à importância do que é produzido em Porto Lucena. Com a mesa farta de alimentos produzidos no município, a segurança e a soberania alimentar estiveram em evidência. Também chamou a atenção de quem tem ou pretende implantar uma horta em um pomar doméstico e está em busca de mais informações técnicas. Em evidência, tecnologias que podem facilitar o trabalho e trazer mais rentabilidade. também ideias para tornar o meio rural um lugar ainda melhor de se viver. Nós temos o espaço da irrigação que é muito que a Imateria trabalha bastante isso aqui na região e dá mais segurança ao produtor rural quanto às esquiagens que acontecem frequentemente em nossa região. Também temos aqui a parte de secagem parte de secagem e armazenagem com o silo secador e o silo armazenador que só aqui em Porto Lucena nós temos já construído vários silos são mais de 20 produtores que têm os silos secadores e com capacidade no total tomando esses 20 produtores com 16 mil sacas de grãos numa oportunidade podendo colocar dentro desses silos. Também temos a parte da meliconicultura onde é que está sendo mostrado os tipos de abelha que nós temos as abelhas sem ferrão todas elas que temos aqui na nossa região também. Aqui nesse outro lado aqui nós temos só nessa mesa aqui nós temos mais de 100 produtos que são colhidos aqui produzidos pelos nossos agricultores aqui de Porto Lucena. Aí eu pensei como é que eu vou fazer para recolher isso aí para tentar buscar esses produtos como aqui nós temos os clubes de mães e aí eu conversei com alguns dos clubes e aí pedi para eles organizarem uma cesta com os produtos está aqui está aqui o resultado são mais de 100 produtos nessa mesa aqui todos produzidos aqui desde mandioca, batata aqui nós temos um produto as pessoas mais novas talvez nem conhecem essa aqui é o inhame muito usado pelas pessoas mais antigas até para fazer pão usavam isso aí temos mandioca, batata banana só faltou nessa época a manga porque aqui em Porto Lucena tem bastante banana 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 nós temos aqui em Porto Lucena mais de 15 tipos de variedades de banana produção de feijão são todos produzidos aqui sal temperado conservas até vinho vinagre aqui temos crepe para o consumo familiar foi uma forma que a gente encontrou para mostrar para toda a população que vem aqui prestigiar a feira aqui em Porto Lucena em Porto Lucena tem capacidade e tem pessoas que produzem esses produtos para a sua sustentabilidade as feiras as feiras têm sido uma metodologia interessante para aproximar as informações da assistência técnica e extensão rural e social das comunidades a questão da Imaterra participar de feiras além claro da parceria com a prefeitura com os sindicatos com as operativas com as parcerias de uma forma geral também é muito importante para demonstrar o que a Imaterra vem realizando a nível do local e também a regional com os agricultores que é o nosso público assistido então é um momento de mostrar o trabalho que vem sendo feito e também para a população urbana apesar de que municípios menores a população urbana tem também bastante contato com o meio rural mas enfim para a Imaterra poder mostrar e desenvolver e utilizar como realmente uma ferramenta de extensão rural com a Expo Lucena 2022 Porto Lucena volta a figurar no cenário de importantes eventos da região que valorizam a identidade local e promovem um contexto de organização comunitária e social E a emoção marcou a abertura da 14ª jornada apícola que aconteceu na escola técnica de agricultura em Viamão no encontro foram homenageados o ex-professor da URGS Aroni Sattler por sua contribuição na área de apicultura e o apicultor de Viamão Dorival Weber entusiasta e incentivador da atividade no município Professor Aroni como é que o senhor se sentiu recebendo essa homenagem aqui na jornada apícola hoje? Bem, foi um momento de bastante emoção e também remeteu a uma relação muito forte que a gente vinha mantendo com a Imatera de longa data já começou lá no Parque Apícola de Taquari fazendo cursos que duravam uma semana então essa homenagem hoje faz lembrar de todas essas atividades conjuntas mas conjuntas significa que a Imatera participou muito forte também então eu devo muito da minha atividade a essa relação com a Imatera então hoje é um momento especial porque essa semana eu me aposentei e hoje eu recebo esse reconhecimento Seu Dorival há quanto tempo o senhor se dedica à apicultura Há 25 anos eu era funcionário público e quando me aposentei eu comecei a lidar com o bichinho E como é que o senhor sentiu essa homenagem que o senhor recebeu hoje? Muito agradecido eu não esperava É mesmo? Não mas eu fico muito muito grato é um mérito para os apicultores eu reparto isso com todos Participaram do evento mais de 400 pessoas de 37 municípios do Rio Grande do Sul e de outros estados Os participantes acompanharam palestras que abordaram a apicultura a meliponicultura e o meio ambiente Também foram realizadas oficinas práticas sobre meliponídeos instalação e localização de apiários manejo de enxames boas práticas de colheita mercado do mel e legislação Durante todo o dia também ocorreu a mostra de produtos e equipamentos apícolas Por que é organizada a jornada apícola? Bom, a jornada apícola ela é o fechamento do nosso ano de trabalho junto à região Os municípios têm seu planejamento trabalham a nível municipal com apicultura e agora mais ultimamente com meliponicultura e a jornada é um encerramento desse trabalho e retomada do ano seguinte Nós estamos agora na 14ª edição acontecendo aqui no município de Vamão O anterior foi em Piau e já estamos programados para a realização da 15ª jornada no município de Santo Antônio da Patrulha Uma ampla programação marcou a primeira edição do Dia do Agro evento ocorrido no último domingo na Sociedade Veteranos da localidade de Linha Bonita Baixa em São José do Sul Na ocasião um público de cerca de 150 pessoas prestigiou atividades diversas como a caminhada do agro as feiras de produtos coloniais e de artesanato o almoço com gastronomia típica e a troca de sementes de mudas e de raízes diversas Destaque do dia os jogos rurais adultos e infantis divertiram os participantes em competições de martelar o prego debulhar o milho serrar a madeira arremessar o repolho e encaixar a argola na cenoura entre outras Já na disputa chamada galinha dos ovos de ouro as duplas deviam vencer uma pista com carrinho de mão sem deixar cair os ovos colocados em uma cesta Hoje a gente está realizando o primeiro dia do agro aqui em São José do Sul e agora vai ocorrer o troca-troca de sementes e mudas criolas que a gente mobilizou a comunidade para fazer o resgate daquelas mudas que eles vêm cultivando ao longo das gerações guardando as sementes para fazer esse momento de troca e variedades como milho feijão melão mudas sementes diversas e também estão trazendo algumas mudas além disso está ocorrendo uma feira com produtos coloniais e artesanatos locais para o pessoal que caminhou de manhã e está vindo para os jogos rurais também apreciar os produtos locais e fazer essa cadeia curta de comercialização que a feira é uma oportunidade legal de trocas de ideias e que o consumidor conhecer de onde que está adquirindo seus produtos além disso vai estar ocorrendo a distribuição de sementes orgânicas em parceria com o Cicred e também de mudas de árvores frutíferas nativas em parceria com a Sertel esse evento foi feito envolvendo diversas parcerias para ocorrer e é justamente para valorizar e fortalecer a agricultura familiar por isso que o nome Dia do Agro é justamente para valorizar a agricultura do município e fazer essa troca entre os agricultores o quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 10,69 com redução de 1,74% esta semana já a vaca para abate o quilo vivo foi vendido a R$ 9,46 com redução de 1,05% o cordeiro quilo vivo foi vendido a R$ 9,84 com redução de 2,19% o quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,46 com variação para mais de 3,80% e o búfalo quilo vivo foi comercializado por R$ 9,37 com redução de 2,29% e o valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,91 com aumento de 7,78% e na terra da cachaça do sonho e da rapadura Santo Antônio da Patrulha nós vamos conhecer todo o processo de produção de melado da lavoura de cana de açúcar até o produto final a gente já volta o município de Santo Antônio da Patrulha é conhecido como a terra da cachaça do sonho e da rapadura e nós fomos até lá conhecer uma agroindústria de melado da lavoura de cana de açúcar até chegar ao produto final vamos ver Santo Antônio da Patrulha possui 14 agroindústrias de melado no município cadastradas no programa estadual de agroindústria familiar como o município de Santo Antônio é um município muito grande nós temos 1.049 km² então são diversas comunidades que estão produzindo o melado são em torno de umas 8 comunidades que a gente centralizou esse trabalho então são famílias aqui nessa comunidade nós temos 3 famílias que produzem então é um potencial que Santo Antônio tem para trabalhar com nossos agricultores familiares e aumentar a renda e a sucessão familiar desde 2006 o programa Puro Engenho realiza a qualificação do melado e do açúcar mascavo é o programa de qualificação do melado e do açúcar mascavo onde a gente orientou os agricultores aqui a família Brito o seu João foi o primeiro agricultor que foi cadastrado agora deu sequência o filho a sucessão aqui onde a gente veio orientou a questão da planta da agroindústria viemos aí juntamente com a assessoria técnica nossa da Imater o Márcio que veio nos apoiar para elaborar essa planta então a gente negociou juntamente com a saúde a vigilância de Osório que coordena essa questão dos alvarás sanitários para a readequação dessa planta então eles concordaram a gente construiu eles financiaram através do Pronaf esse recurso aqui para construir essa obra aí também foi feito por eles o Eduardo que é o atual proprietário ele é construtor também fez toda essa parte são quatro hectares de cana de açúcar com produção de cerca de 80 toneladas por hectare ao ano eu trabalhava de empregado fora daí resolvia vir para o interior daí o pai tinha chacra aqui nós comecemos a plantar cana daí abrimos a agroindústria no nome dele e daí depois ele se aposentou e passou para mim no caso e agora eu e a minha esposa que temos tocando daí ele trabalhava lá e vinha para cá no fim de semana e ele vai bom botar um engenho eu digo botemos daí foi foi arrumemos aqui eu digo bom botar eu nunca tinha feito um empreste em banco daí eu digo não vamos fazer um empreste vamos botar um engenho e valeu a pena? valeu porque ajudei o filho né peguemos aqui fizemos para ver tudo eu e ele é para o senhor ver o seu filho agora a sua nora também estarem dando continuidade a esse trabalho mas é o meu desejo ajudo ele que eu posso moer aqui eu ajudo é uma realização para mim é um sonho aqui nós estamos então na agroindústria que hoje o Eduardo está trabalhando com a Ana e o senhor tem a outra filha né que tem a agroindústria ali como é que é o nome dela? Daniela Dias Brito então os dois filhos estão na agroindústria sim estão na agroindústria melada eu rezo todo dia que eles lutem que eles gostam sim e os filhos tudo ao redor não tem melhor coisa do que ter os filhos perto não não tem para nós é muito bom no caso tocar tudo que ele construiu e nós estamos tocando para frente o que ele conseguiu construir nós estamos realizando o sonho dele também de poder continuar e a gente vê aí toda a melhoria que essa família teve aqui com a construção da agroindústria uma história que vem já há muitos anos muitas décadas com o trabalho aqui do seu João e agora podendo continuar prestando esse trabalho inclusive com a sucessão familiar com os filhos é uma preocupação nossa como extensão a questão da sucessão a questão da manutenção também em condições daquele idoso para que ele continue envolvido na propriedade mesmo numa situação já estando aposentado mas principalmente a questão do jovem na propriedade e que de alguma forma melhorando o processo de agroestabilização possa se diminuir a penosidade do trabalho tornando-se também um atraente para esse jovem não pensar diferente do que é permanecer no rural e a agroindústria traz um pouco desse diálogo em diminuir a penosidade ou melhorar as condições de trabalho e consequentemente se tornar um atraente para um atrativo na verdade para o jovem que está no rural o Eduardo é responsável pela colheita realizada toda de forma manual e o transporte de tração animal leva a cana de açúcar da lavoura até o engenho enquanto isso a Ana já está realizando a moagem da cana para a retirada do caldo o caldo vai por tubulação até a área de processamento o bagaço é encaminhado para a lavoura e utilizado como adubo esse tacho tem capacidade para cerca de 400 litros de caldo de cana que rendem em torno de 125 quilos de melado a fumaça que sai da chaminé indica que a agroindústria está em funcionamento na fornalha o fogo com lenha de eucalipto e acássia é constante durante todo o processo um dos segredos para um bom melado é a limpeza do caldo quanto mais limpo o melado menos partícula ele vai ter fazer a limpeza total da espuma essa espuma mais grossa e dando sequência em vários momentos tem que retirar o excedente que ela começa a ir para os cantos ali do tacho então é fundamental para uma qualidade do melado esse segredo da retirada dessa espuma a espuma retirada é utilizada para alimentação animal depois de cerca de 5 horas de fervimento está pronto o melado agora já só retirar fazer a limpeza do forno e colocar a próxima ele sai líquido por causa da alta temperatura no momento que ele esfria ele engrossa ele fica no ponto de melado esse daqui é para a rapadura para o açúcar tem que estar mais alto a temperatura 125 126 mais ou menos agora a gente está tirando para melado 106 a Ana trabalhava na cidade em uma fábrica de calçados e há 10 anos veio morar e trabalhar no campo é um trabalho bem pesado que exige muita força resistência a gente vê todo o teu empenho durante todo esse processo é a mulher no campo né então 7º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia dias 24 e 25 de agosto em Passo Fundo FENACAM Feira Nacional da Cana de Açúcar Rapadura Sonho e Arroz de 10 a 21 de agosto de quarta a domingo no Parque do Ginásio Municipal Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha Encontro de Pais Projeto Jovens do Agro dia 18 de agosto em Serafina Correia No próximo bloco na Receita da Semana vamos ver uma receita sem glúten e sem lactose com o melado produzido pela Agroindústria não perca Música No bloco anterior nós conhecemos todo o processo de produção de melado em uma agroindústria de Santo Antônio da Patrulha agora nós vamos ver como utilizar esse melado produzido pela agroindústria em uma receita sem glúten e sem lactose confira depois de conhecer todo o processo de produção do melado a gente vai conhecer uma das formas de utilização desse produto através de uma receita nós estamos aqui com a Márcia que é extensionista da EMATER do município de Santo Antônio da Patrulha e com a produtora Ana que tem essa agroindústria de melado juntamente com a família Ana, vocês utilizam o melado em algumas receitas como é que funciona? Sim, a gente utiliza nas bolachas artesanais nos bolos no Farte que é um doce da região e o bolo que eu faço costumo fazer em casa é com farinha de trigo hoje a gente vai fazer um bolo especial sem glúten e sem lactose Márcia então hoje a gente vai aprender uma das formas de utilização do melado com uma receita que receita é essa? Essa receita foi criada pela confraria do arroz utilizando então a farinha do arroz tirando o glúten nós colocamos também o amido de milho e o polvilho doce essa receita a gente criou em função do nosso município ser a terra da rapadura do melado então nós passamos para a Ana porque tirando o glúten hoje nós temos muitas pessoas que estão com intolerância ao glúten então tu aparece estufada com dor na barriga e não sabe o que é pode ser a lactose pode ser o glúten então a gente tirou os dois tiramos a lactose e tiramos o glúten também dessa receita utilizando ovos de líquido e o melado e o azeite tá certo vamos aprender a receita então cinco ovos a gente vai separar a clara da gema e bota a clara a bater na batedeira em ponto de neves ponto de neve é assim como se fosse para o merengue só que sem açúcar só a clara isso é ponto de neve agora a gente reserva a clara em neve e mistura os líquidos o melado o azeite e as cinco gemas que estavam esperando e retorna para a batedeira nessa parte aqui por isso é importante a planetária porque daí a gente vai bater bem devagar não há necessidade de bater muito rápido só para misturar a gente vai começar agora com a farinha do arroz a maisena e o polvilho doce a gente desliga a batedeira dá uma mexidinha que fica suspenso nas laterais a farinha e bota bater de novo sempre no ritmo lento devagar só que aqui ela está pesada para ela ficar leve agora a gente entra com as claras em neve uns pouquinhos mexendo agora devagar para ela incorporar nessa massa aqui sempre devagarzinho senão ela embatuma desce a massa a hora que estiver assando quando a massa estiver assim a gente coloca o fermento químico sempre com delicadeza senão desce a parte da clara meu bolo não cresce porque o melado é pesado pegar uma forma untar com óleo e esfarinhar com farinha de arroz olha a nossa massa agora levar ao forno pré-aquecido em torno de 35 minutos a 40 minutos após o bolo está pronto a gente desenformou ele friozinho não quente a gente vai decorar com melado passa um pouco não muito para não ficar muito doce mas para ficar bonito pronto depois a gente coloca a paçoquinha que é opcional a paçoca que é feita de amendoim já que o nosso município é a terra da rapadura e nós agora no mês de agosto a partir do dia 10 a gente tem a festa da rapadura do arroz do melado do sonho de 10 de agosto a 21 de agosto é a fenacã é a fenacã exatamente isso parece que está muito bom ficou uma delícia agora é só provar vamos provar a primeira é a fenacã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto